Rapaziada, olha de quem que é essa mão. Ele tá de volta, tá de volta aí, mano? E aí, rapaziada? Tô de volta. Tá tranquilo, né, mano? Sinto saudade de vocês aí, mas tamo junto, né, mano? Já chega então deixando aquele palpite pra nós. Hoje vai ser dois, né, o Palmeiras, um do Aníbal. 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 E o outro, Veiga, pra manter a regularidade aí do... É, vamos ver, né, moleque. Vamos ver, é um jogo difícil, torcer pro Palmeiras não tomar o gol cedo, né? Mas é isso aí, mano. Fica tranquilo, fica tranquilo. É isso aí, rapaziada, olha quem tá aqui ainda, hein? Deixa eu ver se o Pepe não tirou daqui. Olha lá, aqui, ó. O que é isso aí, meu? Sal Grosso. O Sal Grosso, a galera falou, o Sal Grosso não tá dando certo, porque tá tendo muito caso aí, né, no time, né? Muita gente tá... Mas a gente ganhou o jogo, então é o que importa. Time lá escalado. E é isso, rapaziada. Vamos perguntar pro Pepe aqui, quanto que vai ser o jogo? Vamos ver com ele. Quanto vai ser o jogo, hein, Pepe? E é, rapaziada? Quanto vai ser o jogo? Jogo, 2x1 Palmeiras, o menorzinho me copiou. 2 gols do William Bigode. Hoje o Bigode tira a zica, velho, se Deus quiser, hein? Eu falei pro Luiz Adriano, então é foda, né? Tá no banco, né? Então não sei. Você pode substituir, eu vou tirar essa opção. Não, eu vou... Ele vai entrar e fazer o gol. Ah, tudo bem. Demora, rapaziada? Tudo bem, é foda. É noice. Se inscreve no canal. Tudo bem, é foda. Ativo 5, vamos pro jogo. A escalação do Riekt de hoje vem com ele. Alan Pepe é pela ponta direita. Ele que tá sempre ligeiro com o Marquinhos dele. Já pela ponta esquerda vem ele, Renan Pepe, que tá sempre puto com o time do Palmeiras. Já pelo meio, ele, batata. Essa é a escalação do Riekt de hoje. Sim. E aí? Caralho, na frente do pandeiro, mano! Não foi nada, mano! Bora, bora, bora! Aqui, aqui no bigode! Aqui no bigode do casilismo! Levanta a cabeça, filho! Da volta por cima! Caralho, Marcos Doge! Bibi com o... Nossa senhora! Mano, ele... Cara, às vezes sei lá que acontece por ele, mano. Acho que às vezes ele vem aí, mano. Acho que às vezes ele vem aí, mano. Tá foda, mano. Aí não, cabrinho, mano. Que paralho, velho. Pô, tá ali? Bate pro gol que cê fale, mano. Vamos, Zé. Toca ali aqui, ó. Nossa, que bom! Ei! Boa! Zé, 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 Zé. Eu senti, eu senti. Pô, tá muito perto, mano. Acerta a barreira, volta pra ele. Puta que pariu, mano. Olê, porco! Olê, porco! Cara, tá muito perto. Tá muito perto. Valeu, mano. Chuta no gol. Chuta no gol. Avança pra entrar na área. Ei! Ei! Boa! Boa, Veiga. Boa, vai. Boa todo mundo, porra. Veiga vai ter que bater, né, mano? Aí, nem vai ver o barco. Beleza, nem vai ver o barco. Em cima e embaixo, ó. Empurrou e embaixo também, ó. Ó, que isso, velho. Muito peso, muito peso. Apesar que ele já bateu, né? Rafael Veiga contra Fernando Pras. Autorizado Rafael Veiga. Vai partir. Vai, Veiguinha. Mete lá dentro. Boa! Gol! Boa, Veiguinha. Boa, Veiguinha. Boa. Excelente. Chupa, Luciano. Tirou o Willian. Boa! Gordiola! Imagina, imagina. Imagina, ele se faz. Tirou o Willian, né? Tirou o Zé. Tá bom, velho. Tá bom, Zé. Zé! 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 Põe! Boa! 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 Boa bola! Aparece alguém, tá! Põe o bigodinho! Aparece alguém! Corta pra direita em baixo! Que bola! Agora! Aaaaah! Bó, biche! O cara é do Rami! Isso! Olha, vai tomar amarelo, não tem nenhum jogo que ele tem que ter feito na púdia, mano. Ah, não, mano. Pelo amor de Deus, ele ia roubar se ainda tomasse a púdia com amarelo. É o combo da desgraça, velho, ó. Olha, o Atlético Mineiro comigo. 2x0 pro Flamengo. Que caralho, mano. Ei, foi o Flamengo do Flamengo do Flamengo do Flamengo do Flamengo do Flamengo. Ô, João, tá no meio, tá no meio. Se fizeram, me jogam tudo aqui. Pura que pariu, se joga, se joga, se joga, se joga, se joga, se joga, se joga. Chupa Luciano, chupa caralho. Que tipo moleque mesmo, pô. Caralho, que golaço. Vai tomar no cu, que golaço, velho. Nossa senhora batata. Que que é isso, velho? É. É. Caralho, gol Palmeiras. Vamos Palmeiras. Puta que pariu. Portuga. 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 Veiga. 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 Chuca, batalha. 5x0 pro Verdão. 5x0 pro Verdão. 5x0 pro Verdão. Boa bola, mano. Toca aqui no meio. Toca aqui no meio. Nossa, que bolão. Só pega aqui no meio. Aaaaah. 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 Mas... Porra, essa daí ela só chega a bater. Uhuh. Toca por dentro. Vira na tabela. Saiu na cara do golo. Caralho. que bolão. Que bolão. Caralho... Que bolão. Caralho. Cara, que bolão. Esse moleque é bom. É depender o golo. Esse maluco aí. Nossa, mano. Amor é uma bolão. Que bolão. Que bolão. Viva. 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 Caralho, mano. Caralho. Caralho, na frente tem ese filé da puta, velho. Ah, vai tomar no cu, velho. Na frente dele, velho. Na frente dele, mano. Ah, lá ele não fez, viu? Filha da puta, velho. Departido, Bruno Pacheco. Cinco jogadores do Bozão na grande área. Diego! Caralho, Palmeiras. Acorda, porra. Caralho, viu, mano? Foi falta lá. Esse filha da puta não viu, mano. Desgraçado do caralho. Foi tapando a cara do moleque, velho. Tomar no cu, Juiz, filha da puta. Foi tapa, era pra tecido falta. Nem escantei, era pra tecido, velho. Tomar no cu, velho. Caralho, mano. Sempre com o erro do juiz, mano. Vai lá, mano. Caralho, erro do juiz. Foi o tapão na cara do moleque, mano. Não deveria nem valer isso aqui, velho. Caralho, hein, mano? Pra que, velho? Caralho, junto na porra. Tomar no cu, velho. Caralho. Caralho, Patrícia. Caralho, juiz. Caralho, mano. Que isso, cara? Que filha da puta, mano. Não, Marcos Rocha, mano. Caralho, o moleque tá do seu lado aí, mano. Deixa bater, deixa bater. Ah, caralho, foi nada, mano. Foi nada, velho. É penalti para o Ceará. Caralho, velho. É um labirinto, filho da puta, fica na frente da área ali, só olhando, mano. Foi nada, mano. Olha lá, olha ele. Foi nada, foi nada, foi nada, foi nada. Ó, cancelar. Ó, cancelar que não foi porra nenhuma. Nada, 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 nada. Nada, nada. Esse juiz é ruim, é ruim. Eu falei antes, ele é ruim. Não vai chamar a VAR? Não foi nada. Mas não vejo alavanca. Não foi nada, mano. Batata, não foi nada. Olha lá, mano. Nada. Não tem VAR? Nada. Tem VAR. Tem VAR? Pode fazer revisão e cancela essa merda, filha da puta, do caralho. Burro, tá na frente dele, não consegue ver isso. Ele vai chamar a VAR, esse filho da puta? Tá se posicionando. Então, cadê o VAR? Tem VAR? Tem VAR? Não é possível, mano. Não é possível. Se for pra ele, você der, é ridículo. Ah, porque não é possível, não foi nada, velho. Não foi nada, mano. Segundo gol, foi falta em cima do Marcelinho, ele não deu. E foi gol. Agora ele deixa em VAR, acho que não existiu. Se não tivesse VAR, ele teria dado. Não é capaz de dar, esse filho da puta. Não é capaz de dar, esse filho da puta. Não é capaz de dar, esse filho da puta, do cacete, velho. Você é muito fraco, muito ruizinho, você é muito... Foi nada, mano. Não se jogou, velho. Na frente dele, ele tá lá pra isso, velho. Vai lá ver essa merda, filho da coelha, do caralho. Ah, de dar o pênalti desse, é ridículo, é ridículo dar o pênalti desse. É que é na frente dele. Que é na frente dele. Cara, é ridículo o negócio desse. Ele tava do lado do lance, e ele errar um lance desse é ridículo, batalho. É ridículo, mano. Se não tem VAR, se não tem VAR, prejudica o time. Nada a marcar aí. Por que que não mostra outro lance, mano? E quem ainda viu o câmera, ele mostra a pior, mano. Mostra de lado pra você, mostra de frente. Caralho, mano, eles tão na dúvida ainda, não é possível, cara. Não, não é possível, mano. Ele fala, vai revisar. Ah, filha da puta! Vai tomar no filha da puta! Vai tomar no filha da puta! Ei, juiz! Vai tomar no filha da puta! Chupa, caralho! Currível, seu bosta! Tocada, mano. Aí prejudica o clube, mano. Se não tem o VAR ainda. Fala pra mim. Já era. Porque o segundo gol, ninguém tá falando. Mas o segundo gol teve falta. Vai tomar no culo, né, Palmeira? Corra, você. Vai tomar no culo, né, Marcelinho? Ele é lixo, mano. Ele não faz nada. É ruim, um milhão com esse bosta. Ele não toca. Vamos, Luiz. Boa, Luiz. Vai, Marcelinho! Vai, Marcelinho! Ah, Marcelinho! Porra, Marcelinho! Tá no Marcelinho! Que bola, Marcelinho! Ah, Marcelinho! Ah, Marcelinho! Mas se teu nome, tu não vai longe, não, hein, Marcelinho? Marcelo, mano. Chama ele de Marcelo. É, como de Marcelinho, o quê? Marcelo palestra. Empreio, velho! Batata, nós tá com 20 de spaw. Mas, mano, pode ver. Batata, 20. Pode ter isso. Batata, 20. Tá bom, mas, mano, os caras tão julgando, não tem gente. Mas são 20 de spaw, que é um time todo remendado. Vários moleque que... Tanto aqui, Paz, eu já tenho que recindir com ele agora. Ô, Ramiz, fica aí mesmo, a gente não quer mais você. Quanto quer, parece... Não ajuda a matar? 5 milhões? Dá uns 5 milhões. Não tem porquê ter esse cara no time, mano. Ah, de novo, mano. Não foi nada. Não foi nada. Não foi nada. Ele é tendencioso. Não foi nada. Ele caiu sozinho. Porra, amigo Eduardo Broch. Ai, cadê o meu casinho, mano? Tiago. Já saiu. Eu sei, cara. É que é a mesma coisa, né? É o negócio aqui aí, mano. Maruco, Ramiz, o que ele vai marcar, mano? Ele vai aguentando ir com ele, mano. Zé Roberto já tá correndo, mas o Ramiz não, mano. Boa, Marcos Rocha. Agora, vamos faltar eles. Mata o vovô. Toca no outro. Ah, Marcos Rocha. Olha o Ramiz, né? Nossa, expulsa ele. Puta que pariu, que jogador desgraçado, mano. Ele é um jogador em campo, mano. É isso, ó. Marcos Rocha. Vai pra fora, filha da puça. Rocha. Olha, eu vou falar, viu? Marcos Rocha, velho. Eu vou falar agora, velho. Sabe por que aconteceu tudo isso? Porque ele não tem para a esquerda. Mas, mano, não tem problema de você jogar para a lateral. Não é vergonha. Se ele tivesse para a esquerda, ele tocava com ele. Não, mano. Dá um toque para a lateral. Aí ele ficou assim, ó. Dá um toque para a lateral. Não tem vergonha nenhuma, mano. Dá um pau para fora, velho. Se não tiver um bagulho assim, nem a palmeira, né, mano? Não tirar o sufoquinho. É isso aí, rapaziada. Classificado, hein, rapaziada. Depois desse pequeno sufoco, né, Pepe? Pequeno, tá sim. Um pequeno sufoco. É aquele sufoquinho, né, que você fica com medo. Mesmo com o resultado muito a favor, ainda você fica com medo, né? Porque, cara, o Ceará não tinha nada a perder, né? Ele veio para cima pesado. Mas tá bom, cara. Muitos falques, muitos jogadores ali que vieram da base. E, cara, classificamos. Tá ótimo. E é isso aí, rapaziada. Se inscreve no canal, deixa o like. E aí, nós. Quer mandar um recado aí? Mandar um salve para a galera que acompanha aí. Deixa o seu like aí. E sabadão, estamos de volta. É. E por o Pepe, né, também, né? Por o Pepe. Para quem não pediu, entre no site lá. Faça pedido, ajuda a gente aí. www.iporepepe.com.br Tá ok, rapaziada? É nóis. Se inscreve no canal, ativa o sino também, que é muito importante para você receber sempre notificação, né, rapaziada? Valeu, estamos casicados. Hora para a Semi. Nóis. Fui. Tchau, tchau.